Bom dia, xalô, prazer e passa já contigo agora Graças a Deus Antes de qualquer coisa gostaria de aproveitar que você está de pé Já já te fazia uma comentada Peço que você por favor abraça a Bíblia em Gênesis capítulo 28 Gênesis capítulo 28 A palavra de Deus Todo dia Gênesis, Gênesis, irmão, só com o primeiro vídeo da Bíblia É Gênesis, irmão, tá bom, Gênesis Gênesis capítulo 28 Você encontrou? Você encontra o capítulo 28, você por favor abra o versículo de número 16 Gênesis capítulo 28 Versículo de número 16 Amém? Onde está escrito assim Acordando, pois, Jacob Do seu sonho Diz, na verdade o Senhor está neste lugar E eu não sabia E temeu e disse Quão terrível é este lugar Este não é outro lugar Se não a casa de Deus E a porta dos céus E esta é a porta dos céus Gostaria que você fechasse os seus olhos por mais um instante Feche os seus olhos Feche os seus olhos em nome de Jesus Talvez falte palavras para você Agradecer a Deus Talvez falte palavras para você buscar Para você clamar ao Senhor Talvez falte palavras para você Entrar na presença do Deus Todo-Poderoso Mas eu quero dizer para você, querido A palavra do Senhor diz que quando nós abrimos a nossa boca O Senhor enche as nossas vidas É impossível nós enchermos algo Com a boca fechada Com a boca tapada Mas quando nós abrimos a nossa boca Quando nós clamamos ao Senhor Quando nós abrimos o nosso coração para Ele Ele tem possibilidade de entrar aqui E através dessa abertura Ele poder fazer algo dentro de cada um de nós Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus Todo-Poderoso Deus Benedito Deus Santo Deus Amado Em nome de Jesus Cristo Deus mais uma vez Pai, diante do Senhor Em oração Nós colocamos a nossa vida diante de Ti Nós colocamos, Pai Nossa vida diante do Teu altar Colocamos, Deus Santo A nossa vida, Pai Diante do Senhor Do Teu trono, Deus Pai, sabemos que os Teus olhos, Deus Estão voltados, Deus Para este lugar Sabemos, Deus Que os Teus olhos, Pai Estão voltados, Deus Para as nossas vidas, Pai É por isso que nós estamos aqui É por isso, Deus Que nós acordamos, Deus Logo pela manhã, Senhor Oh, Deus Colocando o desejo do nosso coração, Senhor De entregar as nossas primícias a Ti, Senhor As nossas primeiras horas, Deus Gente da Tua presença As nossas primeiras horas, Deus Em oração Em adoração Em clamor Pai Santo Em nome do Senhor Jesus Volte, Senhor Nos Teus olhos Para este lugar, Deus Para cada coração, Deus Para cada vida Para cada esforço, Deus Para cada preço que é pago Deus Para que os Teus filhos estejam, Deus Na Tua presença Deus, eu te peço, Deus Dessa manhã, Pai Tira, Deus De nós E eu Tudo pensamento, Deus Errado Oh, Deus Tudo pensamento Que não pertence a Ti Deus, tira de nós Deus, todo sentimento Deus, do coração Tudo aquilo que não aproveita O Senhor, Deus Eu Te peço Nessa manhã Tira, Deus Em nome de Jesus Deus, Senhor Nós trazemos cativos, Senhor Nessa manhã, Senhor Tudo pensamento, Senhor A Ti E entregamos E entregamos E entregamos o sentido Do Senhor Nós não queremos Deus estar Simplesmente Deus, nesse lugar Simplesmente Com o nosso corpo Deus, a nossa mente Lá fora O nosso coração Lá fora Depois que nós Saímos Desse momento Nós queremos Deus estar Deus com o nosso corpo Com a nossa alma Com o nosso espírito Nós queremos Deus colocar Tudo diante do Senhor Nós queremos Deus colocar Tudo, Pai Apresentar tudo, Pai Diante da Tua presença, Deus Em nome de Jesus Cristo Eu Te peço, Deus Nessa manhã, Deus Venha, Senhor Entrar, Senhor Venha, Senhor A fazer, Deus A Tua obra, Deus A obra, Deus No coração De cada filho, Pai De cada filha do Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Que essa manhã, Deus Seja, Deus, uma manhã Deus abençoada Que essa, Deus, uma manhã Deus, seja uma manhã, Senhor Em que o Senhor Possa estar Marcando as nossas vidas Que essa manhã, Deus Seja uma manhã, Deus Em que o Senhor Possa, Deus, tocar Pai Cada um de nós, Pai Que nós possamos Sair daqui, Deus Oh, Deus Assim como o Teu servo Marcado Assim, Deus, como o Teu servo Vai me dado, Pai Contado com Ti, Pai Em nome de Jesus Cristo, Pai E nós queremos Deus dar a Ti, Senhor Novo Nós queremos Deus dar a Ti, Senhor Na honra Nós queremos Deus dar a Ti A glória, Pai E a adoração Deus devido Ao Teu nome Nós não queremos Deus dar a Ti Nada, Senhor Para nós, Deus Mas nós queremos Entregar a Deus De Ti, Pai Em nome de Jesus Cristo, Pai Em nome de Jesus Seja, Deus, Teu louvor Seja, Deus, Tua honra E seja, Deus, Tua glória Pai Toda adoração Seja a Ti E pertence somente a Ti Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém 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 Glória a Deus Deus, pode se assentar Seja, Deus, pode se assentar Por um instante Pode se assentar Eu peço por nós Em primeiro lugar Para poder Estar aqui Com os irmãos Ontem E nós Tivemos que estar Na verdade Diante do ministério Não se tem compromissos Assim Que se confrontam No mesmo dia Por exemplo Quando a igreja Para marcar um compromisso Ela marca um compromisso A outra Não tem essa liberdade também Alguma data Tem que mudar E ontem Além do compromisso Que nós temos Aqui na igreja Que é a parte Mas também O pastor Davi Nos convidou Para estar No aniversário Da igreja lá Na sala de Piracora E Uma semana depois O pastor Alberto Também Que é Que se comemorar Que se comemorar Todas e Prata Lá Do casamento Dele Monta as bolas Do casamento Dele Ele nos convidou Também Mas aí Eu sou um só Não dá para Repartir Em três Em qualquer lado Nós Ficamos impossibilitados Nos dividir E nós achamos O problema Salto de Piracora Que foi o primeiro Que nos convidou E o primeiro Que nós temos A certeza De estar Então Nós não podemos Pudemos Estar aqui Com os irmãos Ontem Mas eu creio Que o senhor Estava aqui Também Amém Assim como Eu acredito Também Que Deus Estava lá Nós podemos Sentir A presença De Deus Naquele lugar E nós acreditamos Que a presença De Deus Não está Como eu já Comentei Aqui com os irmãos Nós queremos Ter um lugar Bonito Queremos ter Um lugar Aconchegante Um lugar Que você pode Convidar Alguém Como algumas Pessoas Já se envergonhando Do lugar Onde nós Estávamos Há um tempo Atrás Pessoas carnais Na verdade Que quando você Se envergonha De um lugar Onde você Luz A Deus A gente tem Que se envergonhar Da nossa Própria Vida Porque quando Nós se envergonhamos De um lugar Na verdade Deus não está Simplesmente Naquele lugar Deus está Nas pessoas Então as pessoas Têm vergonha De Deus Mas quando você Convidar alguém Para vir Até este lugar Um lugar Uma relógia É um lugar Mais santo Como você Possa dizer Olha É um lugar Gostoso Um lugar Aconchegante Um lugar Onde é claro Você vai sentir Algo por dentro Mas por fora Também você Vai estar bem E na igreja De um lugar Simples Pequeno Onde nós Estivemos lá Mas Deus Não olha Para isso Deus olha Para as pessoas Que estão ali Para as pessoas Que realmente Buscam de todo o coração Para as pessoas Que clamam a ele Para as pessoas Que constantemente Estão na presença dele E elas estão Dispostas a buscar Ao Deus Aqui no lugar Então querido É Só queria comentar Mais algo Aos irmãos Não sei Porque tem Tão poucos irmãos Assim Falta Sempre falta Alguns irmãos E eu já gostaria De dizer algo Para você Eu vou ter poucas Palavras hoje Mas eu gostaria De dizer algo Para você Desde já É Saber nós A Bíblia diz Em 2 Coríntios Capítulo 20 Versículo 20 Creio no Senhor Teu Deus Estarei seguros Creio em seus profetas E prosperareis Quando muitas pessoas Não creem em Deus Elas não vão dar certo Nas suas vidas Não vão dar certo Sua personalidade Não vão mudar Seu caráter Não vão mudar Sua conduta Não vão mudar Suas direções Elas nunca vão mudar Infelizmente é assim E quantas pessoas Não creem Nas pessoas Que são de Deus E que Deus levanta Para estar ministrando No altar E coisas desse tipo Que tem colocado Sua oportunidade espiritual Quantas pessoas Não confiaram Realmente em nós Elas não vão prosperar Também Não vão prosperar Na sua família Não vão prosperar No seu trabalho Sempre vai faltar Alguma coisa A pessoa vai estar No melhor lugar do mundo Que ela poderia estar Na casa do Senhor Mas sempre vai faltar Alguma coisa Na vida dessas pessoas Por que você está falando isso? Porque a Bíblia já diz isso Porque se eu não crer Se eu não traduzir para você Se eu não crer em Deus Eu não vou estar seguro Olhando o versículo Do outro lado Se eu não crer Nos confere Em Deus Naqueles que eles têm Que levantar Não vão prosperar Está escrito Na palavra Eu estou simplesmente Traduzindo para você Então todas as vezes Que nós resolvermos River nossa própria vida Nós vamos viver Nossa própria vida Nossa vida não vai estar Aqui Se Jesus E se Jesus voltar Possivelmente nós não iremos Porque nossa vida Não está em Cristo Jesus Jesus só vai buscar Aqueles que têm aliança E sobre a aliança Que nós vamos Sem entrar Todo esse dia Que nós separamos Para o dia de hoje Está bom querido? Eu sei que Deus tem um plano Eu sei que Deus tem um projeto Eu sei que Deus tem um tratamento Para cada coisa Para cada pessoa E hoje Hoje tem de cedo Hoje tem de cedo Eu Dei de cedo Eu tenho Acordi Acordando com as pessoas Cinco horas A gente tem que estar Um tempo com Deus Preparando algo Para Deus E algo com Deus E algo com Deus E escrevendo Tantas coisas assim O Senhor colocou no meu coração Quando a gente vai Para o negócio Não é mais louvado Seja bem Sabe irmãos Eu quero traduzir Para você A respeito da história Da vida desse moço A Bíblia fala A respeito de um homem Chamado Jacó Jacó Irmãos Ele tinha uma promessa Irmãos Ele tinha algo Para que acontecesse Na vida dele Algo Irmãos Que contrariaria Algo que iria contrariar Algo que iria contrariar Toda Toda a natureza humana Toda a natureza humana Todo o projeto humano A vida de Jacó Imagine algo Por exemplo Vai contrariar Tudo aquilo que Sabe? Tudo aquilo que está escrito Dentro dos nomes Deus ele fala Algo diferente para Jacó Por exemplo Ele nasceu depois Isaú Então ele seria o menor Entre os dois Isaú seria o primogênito Mas Deus falou assim Para Jacó Através daquele Daquele nascimento Que o maior Servia o menor Quanto aos olhos Do povo humano Seria o contrário Normalmente o menor Servia o maior E o maior Era o primogênito Era aquele que tinha A responsabilidade sobre ele Que tinha autoridade No lar Até mesmo Na falta do pai E algo assim Muito curioso É que algumas coisas Aconteceram na vida De Jacó Para que o plano de Deus Se cumprisse Também na vida dele Algumas coisas Que Jacó Não planejou Algumas coisas Que Jacó Sabe que Ele não imaginou Que fosse acontecer Para que o plano de Deus Se cumprisse Na vida dele E assim Irmãos Também Eu digo para você Que algumas coisas Na nossa vida Elas tem que acontecer Para que o plano de Deus Se cumpra Irmãos Em cada um de nós Sabe Já com certa vez Você conhece a história Melhor do que o irmão Aconteceu um probleminha lá E para que a promessa Que Deus se cumprisse Isaúna valorizou Aquilo que Deus E por uma necessidade Ele vendeu Aquilo que Deus Tinha Ele tinha recebido Por direito Mas a herança Era de Jacó Porque havia sido Uma profecia Dada por Deus Pelo Senhor Então Isaúna Vendeu simplesmente Aquilo que era dele Aquilo que era a bênção dele Isaúna simplesmente Vendeu Mas sabe algo Muito orgulhoso É que para que a promessa De Deus se cumprisse Sobre a vida de Jacó Algumas coisas Também precisariam acontecer O pai dele Queria abençoar Liberar A bênção Sobre a vida Dele Sobre a vida de Jacó E deixa eu falar Uma coisa para você Você pode ter um milhão De promessas Sobre a tua vida Mas se o pai Não liberar A bênção de Deus Sobre a tua vida Isso também não vai acontecer E de Jacó De Jacó Também seria Alguma coisa No mundo físico Também teria que acontecer Para que O pai pudesse Se abençoar Porque irmãos O pai sabia Que Isaú teria que se abençoar Então ele nunca ia abençoar De cor Então Lá no fim da vida dele Lá no fim da vida de Isaac Ele ficou certo E não enxergava mais Deus sabe Conhece todas as coisas Descobre a visão Para ele ter o fim da vida Mas alguma coisa Precisava acontecer E ele não podia enxergar Para que ele pudesse Fazer cumprir o plano de Deus Lá no fim da vida Ele ficou certo A cegueira Por causa da idade Foi tomando Ali Os olhos de Jacó De Isaac E lá no fim Ele abençoou Isaac E quando Isaac percebeu a besteira Que ele tinha sido feita Que ele tinha sido feita Que ele tinha feito Ele sumiu Jacó sumiu Daquele lugar Para que o irmão dele Não matasse ele Ele sumiu E passou por um deserto Lá de De Beceba E em direção Em direção a padrão A casa do seu tio Lá de Beceba Mas deixa eu falar Mas deixa eu falar uma coisa Para você Algo que aconteceu Nesse caminho Algo que aconteceu Nesse trajeto Primeira coisa Primeira coisa Deixa eu falar uma coisa Para você Para que alguma coisa Se pudesse acontecer Na vida de Jacó Jacó Ele precisou Sair do seu conforto Ir por confronto Ele saiu Do seu conforto Ele partiu Para um determinado lugar Ele passou Pelo deserto Até ele chegar A padrão A padrão Até a casa do seu tio Ou seja Ele saiu Da tua casa Do conforto Lá Da casa do seu pai Onde ele tinha tudo Ele saiu Ele atravessou O deserto Deus fez Com que isso acontecesse Sabe por quê E eu quero dizer isso Para você A respeito do nosso conforto A respeito da nossa vida Claro que vivemos Uma vida confortável Por mais simples Que ela seja A nossa vida confortável Sabe irmãos O conforto Da nossa vida No conforto Que nós temos Irmãos Dificilmente Nós vamos sentir Algo da parte de Deus Nós podemos contemplar Olhar para algo Que o Senhor colocou Na nossa mão Irmãos E contemplar Puxa Deus Estava comigo Quando isso aconteceu Mas você sabe Quando que Deus Estava com você Lá no meio Do acontecimento Quando você Recebe algo Da parte de Deus Você vai simplesmente Contemplar aquilo Que Deus fez Mas quando Deus Estava agindo Na tua vida Lá no meio Da história Lá no deserto Lá no meio Das dificuldades Lá em que você Sente Você conhece Você reconhece Na verdade Quem é Deus Quando por exemplo Você olha Para a vida de Jó Você só ouve Irmãos Ele reconhecer Na verdade Que sabe Ele realmente Andava com Deus Não era quando Ele era simplesmente Considerado Uma irmã do Oriente Não era Não era quando Ele era considerado Simplesmente Um homem reto Temente a Deus E o que se desligava Do mal Não era simplesmente assim Mas quando Coisas foram acontecendo Ali com ele Sabe Quando coisas foram acontecendo O caminho foi se estreitando Tanto de nós Para Para Jó Que ele Se viu uma situação Que lá no final Da história Pôs tantas Triculações Na sua vida Ele disse Antes eu conhecia Deus E ouvi falar Mas agora Eu conheço Deus Eu estou com ele Mas você sabe Como é que ele Conhecia a Deus Lá quando ele Perdeu dez filhos De uma vez só Dez filhos De uma vez só E passou a conhecer A Deus Você sabe Quando ele Conhecia a Deus Quando ele Perdeu toda a sua riqueza Todos os seus Empregados E todos os seus Bens Lá Ele Pôde conhecer A Deus Você já acha que a gente Conhece a Deus No momento de festa No momento de festa A gente celebra E se alegra A Deus Por ter feito aquilo Conhecer a Deus Você quer ter um contato Com o Senhor Você quer ter um encontro Com o Senhor Irmãos Se você não jejuar Se você não entregar Realmente tua vida O teu tempo Para o Senhor Se você não fizer Realmente um sacrifício Irmãos Conhecer a Deus Você não vai conhecer A Deus Irmãos Através de histórias Através de alguém Ter contado alguma coisa Para você A respeito de um Deus Você pode conhecer Muito bem Irmãos Lendo a Bíblia De um lado a outro Quinhentas vezes Você vai conhecer A história de Deus Mas o Deus da história Você vai conhecer Através do sacrifício Através de uma caminhada Através de você Realmente se entregar A gente dele Irmãos Conhecimento Irmãos De Deus Através de entrega Através de universidade Através de teologia Conhecimento de Deus Através de entrega Entrega Claro que nós precisamos Estudar a Bíblia Claro Precisamos ter conhecimento É claro Mas muito mais que isso Nós precisamos nos entregar A gente da presença de Deus Para que Ele possa se manifestar Em nossas vidas Amém? Irmãos Agora a gente pode Entrar um pouquinho mais Na história Irmãos A noite foi chegando E quando a noite foi chegando Irmãos É O que está escrito aqui No capítulo De 1,2,8 Quando a noite foi chegando Jacó Ele resolveu parar Para que a noite pudesse passar E pudesse continuar Caminhando no outro dia Só que deixa eu falar Uma coisa para você Quando a noite Ela vem chegando Irmãos Noite Irmãos O que representa noite? Noite representa Trevas Estava conversando até Não vou comentar com quem Mas estava conversando Até com alguém Essa semana A respeito de De noite De escuridão Perguntou A pessoa comentou Que tem um certo medo Da noite Mas por que você tem medo Da noite? Todas as coisas Que estão lá Durante a noite Elas estão durante o dia Simplesmente a noite Você tem dificuldade Para enxergar alguma coisa Não, mas a noite Algo age na noite Sim, algo age na noite Foi na noite A gente sabe que A Bíblia diz Dar o seu título Noventa e um A peste Livro de dia Mas também Da mortandade Que é só no meio-dia Mas fala também Do espírito Que sonda Que ronda No meio da escuridão E E Essa é a questão A questão é simplesmente O fato de A noite escurecer A questão O que age na escuridão Essa é a questão De O medo de muitas pessoas Mas deixa eu falar Uma coisa para você Quando a noite chega Você consegue enxergar Por exemplo Você Dispensando as luzes Que tem na nossa cidade Ontem mesmo A gente foi para o coração De dia Não gosta da noite Não gosta Não gosta Vou quando é Necessário Mas não gosta Principalmente em estrada Quando você olha De dia Irmãos Você olha Você enxerga O horizonte Lá do outro lado Você enxerga A subida Você enxerga A descida Sabe o que você enxerga De noite É onde o farol Alcança Você não pode Acordar Porque o farol Também você vai Fuscar a visão De quem não encontra Então Você enxerga Daquilo Ou seja Nós aprendemos Que a noite Ela limita A nossa visão Quando vem a noite Noite escuridão Ela limita A nossa visão E quando a visão Nossa é limitada Nós somos praticamente Impossibilitados De caminhar Quando a noite Chega As pessoas Ficam impossibilitadas De caminhar Como é que eu vou fazer Então A Bíblia diz Que lâmpada Para os nossos pés É a tua palavra Senhor Que luz Do meu caminho Se você tem Jesus Querido Se você calça Os sapatos Do evangelho Sabe De salvação Sabe Vamos falar Uma coisa Para você Você caminha De dia Você caminha De noite Porque existe Alguém Clareando O teu dia Clareando O teu caminhar Clareando O teu caminho Em nome de Jesus Mas nós Precisamos calçar Sabe Querido O evangelho E tomar Ele Para as nossas vidas E sabe Uma coisa interessante Querido Que quando ele Percebeu Que ele estava Impossibilitado Ele percebeu Que havia um limite Nele Irmãos O que ele fez Ele falou Vou lutar Contra eles Não Irmãos Ele Tomou atitude Qualquer um De nós Só queria Que tomaria Ele parou A linha de manhã Eu consigo Eu vou Prosseguir Na caminhada Então o que ele Fez Irmãos Ele tomou Uma pedra Tem gente Que não Seu travesseiro Ai Minha travesseira A esposa Ela não dorme Ela senta Ela dorme Sentada Coisa que põe Uma travesseira Pão cobertor Pão do seu O que Fica assim Quem está E eu sei que tem gente Que quer assim também Mas Eu não consigo dormir De travesseiro Eu só durmo Sem travesseiro Se eu durmo De travesseiro Eu não só Acordo Mais solto Do que quando Tenho Tenho saudável Sem travesseiro Fico lá Esparado Sem travesseiro Senão não vai E Para mim Não descanso Mas ele pegou O que ele fez Ele pegou Uma pedra Como travesseiro Trouxe para si Colocou ali Na sua cabeça Ele pegou Uma pedra E E o segredo Irmãos Deixa eu falar Uma coisa para você O segredo Da vida E o segredo Todo esse acontecimento Na vida de De Jacó E da vida De Jacó Não está Na verdade É Na noite Simplesmente Mas está Na verdade Na pedra Que ele colocou Sobre a sua cabeça Porque a pedra Irmãos A pedra No antigo Testamento Ela tinha Assim um simbolismo Assim É Muito Muito forte A pedra No antigo Testamento Pedra É o servente Testemunho Vou colocar Essa pedra Que vai ser Vente Testemunho Pedra Irmãos A gente pode Olhar Por exemplo Lá Para o Para o Deserto Por exemplo O povo Caminhando no deserto O Senhor Deus Diz que Assertaria Sobre a pedra Deus Assertaria Sobre a pedra E mulheres Falariam Uma rocha A rocha Ele teria Mas Deus Diz que Assertaria Sobre a Ela vai Falar Ela vai Dictar Para você E o povo Todo Ele é Sustentado Através Disso Sabe Irmãos E Ele Pegou Aquela pedra Ele Trouxe Ele Colocou Na sua Cabeça Sabe A pedra Angular A pedra De esquina A pedra Mas Que o Senhor Fala Que Aquele Que Não Será Confundido Aquele Que Obedece A palavra Do Senhor Não Será Confundido Mas Aqueles Que Desobedecem Sempre Vão Ser Confundidos Sempre Vão Ser Confundidos Então Aquele Que Essa pedra Caíra Sobre Se Vai Se Despedaçar Vai Se Sentir Como Ruínas Diz A palavra De Deus O que Significa Isso Irmãos Sabe Quando a palavra De Deus Ela Vem Sobre a Vida Da Pessoa A Pessoa Ela Sempre Por Exemplo Questiona A Respeito Você já Questionou A Respeito De Algumas Coisas Que Você Já Se Questionou A Respeito Só Por Que Tal Coisa Está Sendo Aqui Na Píblia Eu Não Mereço Essas Coisas Aqui Então O que Acontece Quando a Pedra Cai Sobre A Pessoa A Pessoa Se Sentir Nada Ninguém Na Face Dessa Pedra Então A Pedra Tira Como Muitas Simbolismos Antigo Testamento Tipo Pedra Se Fazia Altar Para Que O Senhor Pudesse Manifestar E Era Vem Sacrifício Então Pedras É São Muito Significadas Quando Você Pode Travessar Orna Por Exemplo Você Pegou Doce Pedra Simbolizando As Doze Tribos Israel E Está No Peito No Peitoral Por Exemplo Do Sacerdote Doze Pedras Que Simbolizavam As Doze Tribos Israel Mas Ele Pegou Aquela Pedra Que Tinha A Representa A Sua Maior E Colocou Sobre A Tua Cabe Sabe Sobre Tua Tua Cabe Até Que Ele Pudesse Descansar Porque Ele Estava Cansado Cansado De Que Ele Estava Cansado De Uma Vida Porque Até Então Ele Era Conhecido Pelas Pessoas Como Alguém Que Enganava Como Alguém Que Traia A Confiança Ele Era Conhecido Pelas Pessoas Dessa Forma E Estava Cansado De Uma Caminhada Onde Até Mesmo O Testemunho Dele Quando Por Exemplo Seu Pai Abençoou Por Exemplo Foi Abençoar Isaú E Ele Tinha Mais Benço Para Isaú E Abenço Era Uma Só E O Pai Dele Disse Puxa Seu Nome Por Acaso Não É Jagó Ou Ou seja Aquele Que Engana Simplesmente Tomou Algo Que Não valorizou Tomou Para si Você Não Quer Então Dá Para Eu Quero Valorize Aquilo Que É De Deus Mas Enfim Seu Pai Disse Para O Senhor Por Ventura Seu Nome Dele Não É Jagó Mas A Verdade A Essência Não Era Essa Mas Ele Estava Cansado De Algumas Coisas Na Vida Ele Queria Mudar De Vida Eu Falo Uma Coisa Para Você Se Eu Estou Desempregado Eu Preciso De Um Trabalho Se Falar Que Eu Não Se Eu Ficar Em Casa Plantado Não Entregar Comigo Não Ficar Deitado Na Minha Rede Nossa Eu Vou Morrer E O Preguiçoso Ele Tem Preguiça De Pegar Comida E Levar Pouco Livre De Prova Porque Ele Acha Que É Muito Para E O Escritor Diz Vai De Com Formiga Preguiçoso Trabalho Né Trabalho Trabalho Sabe No Verão Para Quando A Saber O Interessante Quando A Gente Quer Mudar De Vida O Que A Volta A Bolsinha Eu Vou Fazer O O Que Fazer O Para Mudar De Vida Mas Enfim A Paga Um Preço Para Mudar De Vida Já O Que Ele Saiu Do Conforto Atravessando Deserta Para Ir Para Um Lugar Estranho Porque Ele Viva Uma Vida nova para si irmãos se a nossa decisão de mudar de vida realmente como cristãos não nos tira da nossa casa para estar aqui eu não vejo o desejo de mudar de vida, nossa, eu não vejo é a gente vive na verdade um tempo hoje eu acredito que todos que foram antes de nós, eu creio que seriam aprovados se fizessem nessa época eu creio que o João Batista seria um ninguém faria o que a campanha de João Batista que campanha de João Batista será que poderia fazer na igreja de hoje? arrepender-lhes por que é chegado o reino dos céus? a mensagem dele pregava o João Batista ele pregava com os religiosos, é claro estou trazendo para a igreja, ele pregava com os religiosos para aqueles camaradas ele falava sobre raças divíduas nos dias de hoje começamos a imaginar o João Batista chegando com aquelas roupas estranhas fazendo a campanha de raças divíduas arrepender-se quase que era a igreja Jesus se vivia e vesse nos nossos céus eu creio que Jesus teve um problema sério Jesus teve um problema sério com os próprios discípulos que muitas vezes orgulhiam muitas coisas assim assim pela palavra que ele anunciava Paulo, eu creio que teria um problema sério Paulo teve um problema sério se vivesse nos nossos céus ele disse, olha eu não pensei que agradaram os homens mas agradaram, eu sou eu o servo dos homens então Paulo teve um problema sério com relação a aceitação dele no ministério porque ele falava aquilo que tinha que falar ele falava aquilo que Deus havia mandado ele falar e era aquilo que ele falava muitas vezes que foi só no ministério ele se sentiu só até mesmo momento momentos de julgamento momentos importantes da vida mas era aquilo que Deus havia dado para ele então ele entregava aquilo que recebia do Senhor também vos entreguei diz, tá? 1 Coríntios capítulo 11 vamos ler daqui a pouco, né? mas eles têm um problema sério porque, irmãos toda mudança de vida, irmãos ela vai gerar algo dentro de nós vai gerar algo dentro de nós quando nós estamos dispostos a crescer na vida nós estudamos nós pagamos um preço nós corremos atrás de um lado para o outro conversamos com esse com aquele com quem que tem influência em algum lugar em alguma empresa eu sei e isso olhando para o lado físico tá bom? e nós fazemos alguma coisa para que a nossa vida possa mudar precisamos de um salário precisamos de um alimento na nossa vida precisamos de algo para mudar então precisamos tomar atitude e isso vai ter que gerar uma atitude dentro de nós vai ter que gerar uma reação em nós no mundo espiritual funciona da mesma forma se nós queremos dons na nossa vida não sei que dom que você busca de Deus só sei que nós precisamos buscar dons de Deus alguns buscam dons de línguas outros buscam dons de profecia outros buscam dons de cura outros buscam dons de liberação outros buscam dons de interpretação outros buscam dons de palavra de ciência de sabedoria outros buscam os dons de mas a Bíblia diz assim olha busca os melhores dons aqueles que vão servir para você naquilo que você tem que estar naquilo que você tem que se colocar buscam os melhores dons porque os dons são ferramentas para que nós venhamos a trabalhar na obra e se nós não tivermos ferramenta para trabalhar na obra a gente acabou fazendo não porque não temos ela embora ela esteja disposta e a disposição não mostra o fato de Deus a gente só precisa dizer Senhor me dá tal ferramenta Senhor me dá tal bom Senhor e buscar aquilo na mão a requisição é a nossa busca o nosso clamor o nosso choro o nosso lamento requisita a gente do Senhor tenho certeza que ele vai estender a mão para você em nome de Jesus mas e o dom tal por que a gente não vê? porque as pessoas não buscam pessoas simplesmente não buscam pessoas buscam casa e carro buscam um monte de coisa isso é preciso sim claro pelo mundo que nós vivemos mas muito mais que isso para nós permanecermos na presença de Deus nós precisamos buscar os seus dons e dom irmãos é questão de sobrevivência ferramenta não para trabalhar a questão de sobrevivência senão você não faz nada você não consegue fazer nada palavra de sabedoria o Salomão teve live e Deus deu sabedoria a ele e ele pensou logo no início do seu reinado sabedoria chega uma mulher comentamos esses dias atrás chega uma mulher duas mulheres com um filho só e dizendo não recebê-se ateu duas brigando vai falar o que não dá para isso não dá para aquela chora que ele tem cara de mãe não vou atrás da espada aí não divide um filho no meio e claro que ele jogou pelo sentimento de cada um essa é a ligação do Salomão mas ou seja o sujeito precisava de sabedoria para aquilo ou seja então para ele no reinado dele ele orava a Deus sabe para aquilo orava a Deus irmãos e as vezes a gente não consegue chegar a algum lugar sabe e não adianta você ler a Bíblia um milhão de vezes irmãos é conhecimento nós precisamos ter intimidade com o Senhor Salomão ele orava a Deus dizendo o Senhor me dá sabedoria para que eu venha te administrar no teu povo e não dizia assim eu me dá sabedoria para que eu seja sábio de gente dos homens Deus eu quero ser sábio vocês sabem de gente do Senhor eu quero que o Senhor saiba que eu tenho de sabedoria não ele dizia assim eu quero administrar o teu povo algo que é teu algo que é tu por isso que eu preciso de sabedoria Deus Deus falou eu creio não você não pediu você podia impedir destruição dos seus inimigos você não pediu você podia impedir toda a riqueza do mundo você não pediu e aí eu creio e eu adianto onde entra o bom senso de Deus Deus podia dizer você quer sabedoria então mas Deus disse não a preocupação é o salão agora com o povo de Deus Deus disse você pediu sabedoria então mesmo assim além de você ser o mais sábado não vai haver outro nem antes nem depois de você não sabe mesmo assim você vai ser o mais rico onde encher de riqueza no teu reinado vai ter paz mas aquilo que ele impediu Deus deu porque Deus policia a necessidade daquele homem doi nada que ele então Deus acrescentou ou seja a maneira que nós buscamos a Deus é porque ele se revela para nós a maneira que nós queremos ver em Deus exatamente porque ele se revela por que o senhor nos revela assim para nós mas é assim que nós buscamos nós adianta a gente querer algo de Deus sendo que na verdade o que nós buscamos ou a maneira que nós chamamos não é essa sabe e olhando aqui para a palavra Jacó ele tem turnos ele colocou a cabeça naquela pedra ele dormiu ele teve um sonho sabe eu acredito que Jacó poderia ter até mesmo na sua vida dando os outros sonhos não acredito nisso claro que todo mundo sonha esse dia está comentando acho que foi hoje eu estava sonhando esses dias que fiquei incomodado assim o dia eu falei 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 eu sonhei assim que alguém estava mostrando assim para mim o céu sabe o senhor aperta tem um curado assim do céu sabe e o senhor chamando as pessoas para estar com ele sabe irmãos e deixo outra coisa para você todo mundo que deita dorme tem um sonho às vezes sonho com as besteiras que fez outro sonho com aquilo que assistiu ou sonho com aquilo que ouviu mas muitos falam assim para Deus nas suas orações na noite não sei se você fala assim para Deus Deus me dá os teus sonhos eu quero sonhar os teus sonhos me faz sonhar com os céus aquilo que o senhor tem Deus preparar com a tua obra com as tuas coisas Deus eu quero sonhar em respeito do teu bem você já pediu isso para Deus sonhos assim dessa natureza mas a questão é que Jacó ele começou a ter um sonho diferente eu creio dos sonhos que ele tinha porque qual era o sonho de Jacó em si o senhor quer bifrado perdão a maneira dele irmãos a maneira de Jacó se ele curar do seu irmão sabe que ia dar um pé perna para quem te vir ó fui a maneira mas Deus tinha uma maneira diferente Deus sempre deu uma maneira diferente para tratar conosco com as situações sabe e a partir do momento que Jacó irmãos teve um sonho Deus colocou os sonhos sabe é como se Deus tivesse trazido o sonho de Deus ali para a vida de Jacó Deus abriu a visão de Jacó naquele sonho e não foi simplesmente um sonho foi como uma visão que ele teve ali naquele sonho foi algo meio que misturado entre sonho e visão e a Bíblia nos diz que que é quando ele acordou ele deitado ali irmãos em sonho ele viu anjos ali com uma escada entre os céus entre a terra e céus e anjos subindo descendo mas a questão é que quando ele acordou naquele sonho irmãos ele percebeu algo na vida dele ele percebeu que algo tinha acontecido com ele sabe ele disse assim olha acordando pois Jacó do seu sonho disse na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia porque quando ele deitou naquele lugar ele colocou a cabeça deitando sobre a pedra ele resolveu as coisas meio que do jeito dele embora Deus o abençoasse ele era meio loucão assim mas sabe irmãos quando ele colocou a cabeça naquele lugar naquela pedra para dormir ele disse que Deus se pôs do lado de Jacó Deus se colocou do lado dele ele tomou a pedra para cima colocou na tua mente e na tua cabeça Deus se colocou do lado dele ou seja algumas atitudes que tomamos na nossa vida atraem Deus outras não outras não vamos ser conhecidos simplesmente como cristãos simplesmente assim agora algumas atitudes que nós tomamos na nossa vida vão fazer o que nós queremos fazer a diferença nos nossos momentos de oração sabe irmãos assim quase que inevitável a gente já vê a boca para falar com Deus e a gente não chorar na presença de Deus e a Deus não falar as nossas vidas aos nossos ouvidos ao nosso coração é praticamente inevitável eu creio irmãos que se a gente tiver intimidade com Deus ou a comunhão com Deus que se tiver um plano um projeto para cada um de nós eu creio que se a gente fala com Deus e Deus não responde eu creio que Deus primeiro Deus fez recepção um pouco o caso segundo que Ele vai estar contrariando a palavra clama a mim e responder-te não vai estar cumprindo a palavra eu creio que algumas coisas vão estar contra aquilo que está escrito porque inevitável coisas quebrantam o coração de Deus e há segredos no livro que faz o que nós vamos usar tem estratégia para quebrantar o coração de Deus atrair irmãos a visão de Deus para cada um de nós a atenção de Deus o olhar de Deus o coração de Deus para cada um de nós o favor de Deus para cada um de nós Deus nunca irmãos Ele vai se manifestar por exemplo no meio da sofrer em favor Deus nunca vai fazer isso Deus nunca vai se manifestar a favor dos arrogantes Deus nunca vai fazer isso ontem eu visto tanta gente dentro de tantas igrejas em nosso mundo com tanta sobriga com tanta arrogância e perdi dentro da igreja e perguntam muitas vezes eu não sei de que lado que eu vou mas eu faço alguns comentários com ela a respeito de algumas coisas a gente conversa com muitos pastores muitos colegas muitos amigos muitos irmãos mas a soberba é tão grande é como se Deus falasse assim o cara nem precisa de mim o cara sabe tudo o cara conhece terra e céu e as cabeçadas na vida são constantes e os tropeços são inevitáveis irmãos porque nós estamos em um mundo espiritual nós precisamos de alguém para nos conduzir aí onde nós temos a direção do Espírito Santo irmãos o mundo que nós temos é como um campo minado é cheio de explosão eu não vi ninguém explodir a explosão que acontece é esse criamento da fé a pessoa vai se autodestruindo porque ela vai caminhar da pessoa o que acontece na vida da pessoa já traz o esfriamento vou caminhar por aqui não por aqui não deu certo eu vou por aqui mas pode novo algo acontece novo na vida da pessoa traz mais um esfriamento mais um distanciamento de Deus até o ponto de ela achar que Deus é diferente na vida dela ou ela dizer na verdade o que não é mas que eu não acreditei na oréxia parece mas não é mas a questão é que nós saudamos irmãos sentir algo realmente de Deus ter realmente a presença de Deus na nossa vida Deus está realmente do nosso lado a partir do momento que nós esquecemos da nossa identidade hoje eu vou conversar com alguns vou fazer um comentário só para conversar com alguns irmãos eu acho que vocês já falam dos irmãos daqui a pouco estão nós dois só de novo então irmãos pastor e assim às vezes é complicado porque é inevitável ficarmos com o fronso é inevitável eu falo uma coisa para nós só abrir o coração sabe uma coisa chata para achar o pastor por isso que eu nunca quis ser pastor e Deus acaba colocando a gente no lugar que a gente não quer e não pergunta se a gente vai querer não simplesmente planta o desejo para o nosso coração as coisas acontecem uma coisa assim chata que o pastor eu fiz puxa pastor só chega para a gente para comprar uma coisa a gente tinha esse pensamento pastor chegando e o pastor o pastor chamou na salinha então puxa pastor chamou na salinha não vai ter problema pastor chamou na salinha e quando tinha alguém na salinha conversando com o pastor com o senhor trocando a porta a gente ficava chuchado lá de fora a mulher a mulher a mulher a gente sabe disso obrigada uns 15 anos juntos ela sabe disso a filha está na salinha do pastor já vai lá de meia hora de vez em quando a conversa saiu um pouco mais alta do que tem com baixo a gente não vai não posso tentar na boca sabe o cara vai cobrar você sabe o que ele está fazendo o que ele está fazendo a vida com Deus é essa a vida com Deus é essa aqui porque se alguém saiu da linha é porque eu não leio a Bíblia não valorizou o que Deus falou o senhor chega e fala senhora eu quero isso aqui cara o que você está fazendo o que está acontecendo qual é a direção o que você está fazendo do outro lado o senhor está aqui o que você está fazendo nessa visão nesse pensamento olha os pensamentos se Deus olha o que está escrito puxa está totalmente fora do padrão que Deus está ele está querendo ser um padrão então a gente tem que olhar para isso aqui e a gente já se avisando então eu falei assim nunca quero ser pastor eu quero ser um evangelista falar do evangelho na rua do evangelismo mas pastor esse negócio não está e o senhor foi trazendo algumas coisas para nós e vai falando a gente até que as coisas aconteçam mas alguns confrontos são inevitáveis alguns confrontos são inevitáveis algumas palavras porque é um peso muito grande porque se a gente não fala alguma coisa a respeito de algumas atitudes a gente vai ser cobrado já no capítulo 3 versículo 1 diz que o serviço para nós vai ser um pouco mais duro se o serviço é duro para nós um pouco mais ainda porque muitas vezes a gente vê algumas coisas e a gente não fala então a cobrança para nós é maior então a negligência a pessoa se perde por causa de negligência nossa ele pagou um preço alto por isso sacerdote ele não bastava ele se sacerdote ele tinha que obedecer a palavra de Deus em direcionar principalmente seus filhos e o povo também em direção ao Senhor então muitas coisas assim acontecem e você fala puxa vida mas muitas coisas da nossa vida poderiam ser totalmente diferentes elas poderiam ser totalmente diferentes mas elas não são dentro da igreja muitas vezes dentro de muitas igrejas eu falo assim porque eu converso com tantos outros pastores eu estava conversando dentro de muitas igrejas independente de área independente de carne de ministério de chamada de ativadeira das pessoas e eu condeno por aquelas portas irmãos não se limitam a um espaço mas condeno por aquelas portas o coração já sente algo novo dentro de si sabe já sente um impacto já sente uma mudança dentro de si condeno por aquelas portas porque sabe que não está em qualquer lugar tentando um boteco prostíbulo que sabe do lugar assim como Jesus diz essa casa será chamada casa de coração casa onde se gusta e se ama pessoas irmãos quando começa o tempo do louvor a gente está querendo na frente a gente sabe disso você não consegue estande para os diálogos e a gente consegue ter uma coisa mas a gente que está aqui no Otávio você olha para a igreja você olha para a música parece que ninguém aqui então parece tão longe parece que sabe mas o Senhor levou e estão longe sabe outros você olha assim você vê se derramando na presença do Senhor chorando urrando sabe e latando sua boca na presença do Senhor então com isso o coração quebrantado e outros você olha não acontece nada dentro da mesma igreja onde o mesmo Deus se manifesta para todos e muitas vidas não vão mudar infelizmente eu falo com isso porque ficou dor muito grande no meu coração muitas vidas não vão mudar quando pessoas só chegarem no nosso gente do Otávio falando que realmente lidam ainda com Deus eu quero realmente entender que eu tenho que atravessar a bunda é até por conta de muitas coisas mas eu quero viver a vida com Deus elas não vão mudar elas não vão mudar se nós somos pessoas de Deus se a Bíblia é a palavra de Deus e se Deus não estiver mentindo as pessoas não vão mudar porque Ele diz que não vai não vai mudar não vai mudar não vai mudar não vai mudar sacrifício não vai mudar desmonteir a pessoa um dia pode falar eu mudei elas Deus não não tem nada com esse relacionamento com Deus é algo pessoal não é para a glória de Deus é uma mudança humana não é aquilo que Deus realmente quer Deus poderia me levar por exemplo já estou para muitos lugares Ele ainda tem um deserto de Padão sabe vou por esse deserto quando Ele acordou Ele acordou totalmente mudado irmãos porque quando nós temos o encontro com Deus nós saímos da vida mudada transformados olha só e acordando já com seus homens disse puxa na verdade Deus está aqui nesse lugar eu não sabia ou seja irmãos Deus estava hoje numa igreja magnífica Deus estava no templo irmãos Deus não tinha sido construído Deus estava irmãos é do lado meio do deserto no meio da aflição Deus se manifestou na vida dele Ele falou puxa Deus estava aqui eu não sabia por que Deus estava lá porque ela tinha alguém irmãos quebrantado alguém que desejava algo por parte de Deus na vida dele mas não sabia como encontrar simplesmente levava a vida dele do jeitão dele embora Deus não comece sobre a vida dele e olha só depois que aconteceu tudo isso o que ele percebeu irmãos depois que ele percebeu que Deus estava naquele lugar qual foi a atitude de Jacó qual foi a atitude dele irmãos ele temeu ele pegou no coração dele eu digo isso eu digo isso estou quase careca de falar isso irmãos algo que foi como que tirávamos do coração de muitas pessoas dos nossos dias dos nossos tempos irmãos foi o temor mas eu sempre digo você pode conhecer todas as letras todos os parágrafos da Bíblia todas as traduções todas as versões se nós não tivermos o temor do Senhor irmãos nós seremos simplesmente todos porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria temor do Senhor se você não conhecer uma letra antigo do que está escrito aqui se você não souber já tem um livro da Bíblia sequer mas se você temer a Deus todo o teu coração você vai ter um encontro com Deus você vai ter um encontro com o Senhor Ele vai se manifestar na tua vida Ele temeu Ele teve um temor Ele teve ideia de quem estava naquele lugar e Ele disse quanto terrível este lugar e esse não é outro lugar se não a casa de Deus eu já falava para você sabe quem é que faz o fato de ser casa de Deus de você nós isso não Ele estava um tímulo verde um templo que estava simplesmente um deserto em determinado lugar esse não é outro lugar isso não é a casa de Deus então a casa de Deus era aquele que tinha o nome de Deus alguém que estava interessado em nós nas coisas ele disse esse não é outro lugar isso não é a casa de Deus e essa é a morte dos céus qual é o segredo irmãos o desejo de querer Deus tem um tempo atrás a gente cantava uma oração eu quero Deus uns falavam assim não importa que vão pensar de mim eu quero Deus quando diziam toda hora todo dia sem parar eu quero Deus eu quero Deus a gente não quer Deus a gente não quer a desculpa a gente servir a Deus eu sou mulher a gente fomos dois anos lá não é pensar é muito difícil uma vida com o menor irmão da igreja a gente não estava perancurado por aí não estava fazendo besteira por aí tinha um irmão da igreja olha só a gente pôde para ele na saída do curso de Patáldia e nos cruzamentos saí na vila do bairro quando o que ele veio pensa um cara louco chato de tudo sempre farol na moto e o cara vinha assim lá quantos por hora na esquina entrou na nossa mão e veio assim sabe eu estava 40 por hora lá e dentro a taula e fez assim 40 e abriu e ficamos sem carro por um tempo e a gente congregando lá no São Guilherme nossa irmã congregaram lá no São Guilherme a gente veio na régua a gente estava sem carro a gente a esposa duas crianças a esposa do lado um no carrinho do bebê e o outro em uma escada aqui em cima a gente subia só aquela subida do Vitor Teodoro do Maria Eugênio sabe aquela subidinha que tem básica aqui no Maria Eugênio a gente subia lá e chegava na porta da igreja e esperava uns 10 minutos de fora abaixo do fogo dos sois calófricas da santa depois a gente estava na igreja nas vezes que Deus que a gente fazia isso a gente sempre dizia Deus está olhando pra nós Deus está te herdando o sacrifício quando a gente estava brigando lá em Nova Esperança porque nós sentávamos por um tempo né agora sentávamos por um tempo a gente ficava nessa Nova Esperança lá na rua e lá em cima na rua e lá é só assim lá às vezes nós dois lá na Nova Esperança lá na igreja pra servir a Deus porque a gente era auxiliar a gente tinha um trabalho lá também ajudando o pastor a gente servir a Deus a gente nunca falou pra o Senhor com as mulheres mas a gente sempre comentava aqui entre nós Deus conhece todas as coisas você não vai enxergar as coisas na hora que você planta você vai enxergar no momento que Deus quer que você acorde é nessa hora que você vai enxergar quando você planta aparece um monte de injustiça você fala eu estou plantando eu estou fazendo a obra estou me ralando estou me arrebentando que eu enxerga aparentemente não mas tudo isso está sendo colhido diante de Deus Deus como a gente sempre diz ah se diz um pastor amigo nossa Deus não fica devendo nada pra ninguém Deus não é e Deus faz na hora certa na hora que nós queremos na hora que nós achamos Deus agora é a hora é na hora certa que Ele faz que Ele faz que Ele faz na hora que Ele quer porque Ele é Senhor que Ele faz e faz que as coisas aconteçam e como é que pode isso que Ele fez acontecer porque houve plantação lá atrás então hoje nós plantamos mas o tempo da colheita não vai chegar mas eu não acho certo vamos a gente ensinar na aula aqui em casa por exemplo a gente achar ou não achar é indiferente faça o que tem que ser feito o que foi mandar fazer isso só faz é aquele trabalho tem um monte de besteira que a gente escuta lá um monte de coisa que a gente não sabe que não é pra ser tem que fazer tal coisa tem que fazer tal coisa tem que fazer a gente imagina claro até por isso de besteira que quem estava mandando a gente sabe alguma coisa não tem que ser mas no Espírito ao Deus ou ao Senhor quem está mandando a gente fazer o que tem que fazer o Senhor sabe todas as coisas quando ela passou o testemunho da pastora Raquel já estava comentando com a gente ontem e primeira vez que ela foi para Israel foi 6,7 vezes para Israel mas primeira vez que ela foi para Israel ela estava comentando com a gente com a minha esposa ela tinha 500 dólares não me lembro quantos dólares para Israel quantos dólares para Israel mas era só 500 dólares eles estavam guardando em dólar porque eu não valorizo ela troca por dólar ela vai repostando vai guardando mas enfim tinha 500 dólares e um dia ela foi na vigília aí saiu o irmão lá na frente do altar e a pontua da galera falou sabe que investiu no reino deixa tudo que é bem investiu no reino falou dentro desse filmão tá louco investiu no reino 500 dólares até direitinho isso contou que estava para mim o meu pais era que investiu no reino o que mas aquilo ficou cobrando ela reino 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 aí chegou uma irmã depois um culto e disse assim ela olha meu carro que é louco e o levante mecânico mecânico ele avaliou o conserto do carro e fica 300 dólares fica o conserto do carro até então ela tinha ouvido normal aí ela falou para ela o problema é que eu uso o carro para o reino aí o senhor começou a falar com ela reino 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 não chorando dormia falou para ela Deus Deus não foi trabalhar com o reino mas ainda tinha 200 dólares aí o pastor estava construindo uma determinada igreja nunca tinha tido um contato ele não tomou direto com ela mas ele falou assim para ela olha a gente está construindo aqui a construção está parada e eu estou precisando do valor X o valor X dessa irmã que é convertido em 200 dólares que não sobrava que é o dinheiro dela e ela falou ó senhor vai o resto do meu dinheiro já não pegou parte mesmo e deu e ela ficou sem nada ela falou assim agora eu estou duro zerado e quer ir para Israel que é o que eu preciso eu não sei Deus levantou um empresário da igreja chamou a diretoria da igreja falou assim a gente tem que mandar o bispo e a pastora para Israel então passou ali diante da diretoria e a gente vai atacar e tiveram mais de 20 dias mesmo aprendendo na Universidade de Israel lá com os rabinos da época que ficaram aprendendo em outros lugares lá com os povos turísticos de Israel mais de 20 dias custeavam simplesmente tudo simplesmente tudo e as as ofertas para que ela gastasse eram os povos chegando 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 e quando ela estava lá diante do seculpo sabe ainda não tinha o valor que ela tinha depositado diante do Senhor tinha investido alguém chegou lá para entrar não sei como lá faz tudo para entrar alguém passou perto dela colocou água na mão dela e saiu e ela na hora que viu que alguém colocou água na mão dela fechou a mão dela o dinheiro que tinha para completar os 500 dólares que elas tinham investido no reino lá atrás e aí a gente vê e ela comentava eu com a minha mesquinharia servindo ao Deus glória da prata e não sabia pastoras negras e eu não sabia ou seja enquanto nós não fizermos para Deus Deus não vai fazer para nós Deus não vai fazer para nós agora eu sei que que dá um louvor esquece esquece nós vamos ser simplesmente cristãos que nunca vão ter experiências radicais com Deus vocês radicavam com o Senhor se radicavam com o Senhor toma atitude diante do Senhor vamos composto diante do Senhor faça para o Senhor algo que te custe se não está saindo da tua casa para estar aqui irmãos faça para o Senhor possa mais confortável e vir à noite eu sei que a noite eu tenho certeza que a vida vai ser abençoada mas a experiência com Deus você fechar os teus olhos você ver em Deus isso vai acontecer você sentir Deus do teu lado você em uma canção um louvor um momento simplesmente irmãos você sentir o abraço de Deus o apego de Deus então você me designa onde tem outro sacrifício se não Deus não isso pode estou tornando a Deus só em 10 anos a minha oração acontece com Deus Deus acontece com nada acontece com nós o que acontece com nós todo mundo continua olhando mais 10 anos mais 10 milhões de anos as nossas orações vão ser simplesmente palavras vão ser simplesmente palavras ditas para as pessoas ouvirem simplesmente isso tá bom aqui então para terminar aqui vive uma vida constante diante do Senhor não ofereça ao Senhor aquilo que não lhe custa nós podemos estar fazendo obra de Deus podemos estar fazendo um monte de coisas irmãos mas sim não nos tira do nosso conforto se isso não nos incomoda irmãos Deus não está no negócio é simplesmente uma obra de homem claro feita pelo benefício do reino terrestre mas algo feito simplesmente por homem algo simplesmente legal algo simplesmente da obra e agora nós estamos aqui nos mãos onde é a nossa vida precisa poder espalda do Senhor para que a gente possa realmente sentir a população de Deus porque senão qualquer pessoa vir falar qualquer coisa para nós a gente desiste rapidinho aí você percebe onde tem a obra de Deus onde tem a obra de homem quando a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos irmãos nós somos convencidos com facilidade convencidos com facilidade quantas vezes a gente tem sabe humanamente falando irmãos humanamente falando como diz Neu Barretos às vezes falta força até para chutar o palco humanamente falando falta força tem nada o palco fica lá porque não é porque faltou força para chutar é assim do trabalho mas humanamente falando a gente tantas vezes não quero mais não vou mais não vou mais a gente parar para fazer aquela última oração Senhor que o Senhor falasse as coisas não são bênçãos que o Senhor traz a confirmação da vontade Dele colocar os sonhos do evidente de cada um de nós a gente a gente vê lutas a gente vê dificuldades por uma igreja do século XXI que vive em um época de cada um vive sua própria vida conforme a maneira que quer não fale nada para mim senão não apareça mais aqui você acha que Jesus você acha que vai vai mas Deus sabe para cima eu devido um pouco mas essa porta está larga demais é larga demais irmãos uma porta em que eu sujo a Deus com conveniência é larga demais Deus falou já a porta é estreita e poucos que encontram poucos poucos a gente estava um tempo atrás na igreja de São Caetano a gente foi para lá no domingo de manhã participar da escola da bíblia que aproveitar e conversar com o bispo irmãos uma igreja de mais de 3 mil pessoas quando o irmão saiu de lá eu falei puxa tem gente aqui achei que estava fechada não o pessoal está aqui orando eu falei o pessoal deve ter uns 100 pelo menos tinha 13 irmãos clamando ao Senhor uma igreja de mais de 3 mil eu falei puxa se for for em porcentagem em proporção eu iria levantar bem sabe se fosse se fosse para 10% teria que ter pelo menos 300 pessoas ali dentro clamando não tinha 13 pessoas querendo algo com Deus querendo que Deus se manifestasse Deus pudesse fazer algo diferente aqui naquele lugar através da vida delas através da intercessão através de alavanca da intercessão que leva a gente olhar para a nossa própria vida o que é a nossa vida nós não somos nada nós somos um boneco de barro não somos nada a gente vai valorizar o que nossa casa nossa para com isso se você soubesse o que tem encontrado essa limbo bonita aqui é chorar então as paredes com os negócios quebrados um monte de fio de campo coisado feio por trás disso aqui o que é a nossa vida irmãos casa você não vale nada irmãos tem venda-bol que passa destrói a cidade inteira sem nada é simplesmente um lugar onde a gente pode se abrigar com a nossa família o que que é irmãos o carro irmãos é um negócio de lata hoje está aí amanhã um outro bar dá um peneiro não dá nada irmãos é lata irmãos é lata como é que o nosso coração não se superbeceia por causa do negócio desse sabe eu moro ABC eu trabalho em ABC irmãos e trabalho irmãos não é nada aquele padrão avarento fala irmãos segunda-feira você pode chegar lá você pode passar o seu crachá lá e o que que aconteceu ah vai me arregar pronto não quer mais nada com você e a partir daquele momento você considerava como se fosse um plantido lá dentro e sabe por que o Paulo sabe disso quando a pessoa é demitida ali irmãos a partir daquele momento ela não anda mais sozinha alguém acompanha ela até o venciário alguém acompanha ela até outro lugar depois ela tem o governo até a portaria ela não anda mais sozinha de Deus não anda mais sozinha de Deus de Deus tipo não é nada não é nada não é nada simplesmente um lugar onde a gente tira o sustento o que é a nossa vida irmãos a beleza do corpo você não passa murcha enruba e você volta com o foco ah isso aqui não é nada como é que a gente valoriza tanto assim o negócio que não vale nada então eu preciso fazer tantas coisas irmãos eu faço uma oração assim bem perigosa eu faço que se formos para muitos se desviarem da presença do Senhor então que o Senhor vim a traseireiras conforme o Senhor quer muitos se enxergando muitos se enxergando mesmo porque para mim importa algo o corpo pode menos o corpo volta para o pó ele diz que a carne para nada se aproveita simplesmente isso Jesus falou então eu faço as orações bem perigosas Deus se for para estar na tua presença desse jeito Deus então faça a régua faça a régua desse jeito não Senhor se não houver mudança dentro de cada um de nós até dentro de nós se for para não ter mudança para não influenciar pelo menos as pessoas que estão ao nosso redor nosso ministério nosso amigo Senhor para que mais um para que mais um para que fazer um número para que fazer um número se a gente não contagia as pessoas a estarem na igreja a alegria quando eu me disser vamos à casa do Senhor irmãos é um pesadelo e mostram muitos cristãos que vivem na igreja pensa na tontura ai é da hora ai como é que eu vou ter que tomar banho para a igreja meu Deus peço que vive irmãos você acha que Deus está falando é só um compromisso é só um peso a mais é só uma responsabilidade sabe que Deus vai se manifestar eu vou falar de mim por exemplo vou ministrar seja o negócio seja a palavra eu falo louva a Deus porque eu moro aqui mas ai meu Deus eu vou ter que nele já tem culto de novo vai de novo vou ter que pregar de novo sabe você acha que Deus eu fui na tarde se você Deus pediu a boca de um jeito é nosso o João estava com a gente o João estava escarado para pregar uma quinta-feira eu tinha passado um dia ruim pensa num dia ruim irmãos um dia tripulou um dia que você queria fazer a oração de Jó de escurecer esse dia um dia ruim tripulado só a pessoa parece que cada coisa que acontece você fala meu você tem que ir do inferno para não incomodar para ter a minha paz hoje sabe só para a tripula mesmo você fica em casa quando chega você vem o calabão já não foi muito bom espera um pouquinho daqui a pouco a gente conversa então ai chegou a noite trabalhando aqui na construção ainda sabe chegou a noite tomando banho já meio corrida para o culto ela comendo comigo você vai pregar eu falei graças a Deus que não ainda bem que eu não vou fazer nada graças a Deus então o telefone ela atendeu e falou assim ah o João eu vou falar para você que não vai dar para ele pregar ele vai no culto mas não vai dar para ele pregar eu falei ah tá entendi o recado ela falou e agora é de mim isso não vai dar para ele é de mim isso não vai dar para ele então muita coisa a gente tem que engolir sempre atravessar para a gente mostrar a gente que mata é o Senhor então a melhor coisa é meu faz o morrado faz sabendo o que você está fazendo por mais que os comandos em que na terra sejam em grado faz o que você está fazendo faz saber o que você está fazendo para Deus para Deus tem uma vez com o pastor na igreja ela me humilhou ela me falou um monte de montagem um monte de montagem chegou uma escola chegou comigo que eu puxa eu fiz esse dia tão pequeno ainda bem que eu trabalhei lá atrás da porta atrás da minha sessão para ninguém ver que eu saia com a canada de bolacha ele falou assim um monte puxa complicado isso aí tem que ver ele falou assim um monte aí eu fui conversar com ela porque eu tinha que esperar todo mundo para aqui eu tinha que falar com o pastor eu tinha que falar com a amiga depois se eu fosse você eu nem voltaria mais aqui eu também falei isso mas se eu fizesse por homem sim mas eu sei o que eu estou fazendo para Deus eu sei o que eu estou fazendo para você então amanhã nós teremos lá que celebrar o Senhor de novo quando a gente acha que está fazendo por homem nós vamos assim mas quando a gente tem consciência de que a gente está fazendo para o Senhor a gente celebra Deus independente do lugar que ele tem que nos colocar também querido se for o nome de o pé querido em nome de Jesus se for o nome de o nome de Jesus o chacó saiu daquele lugar querido diferenciado sabendo que Deus estava com ele que nós possamos ter a convicção querido a convicção de que o Senhor também está conosco no lugar onde ele tem nos colocado no lugar onde ele tem preparado para cada um de nós tá bom amém fecha seus olhos nessa hora em nome de Jesus fecha seus olhos eu levo teu pensamento a Deus eu levo teu pensamento ao Senhor aquele que te chamou aquele que preparou oportunidade para que vocês estivessem aqui nessa manhã para que vocês estivessem celebrando para que vocês estivessem clamando para que vocês estivessem recebendo da parte de Deus nessa manhã em nome de Jesus meu Deus meu Pai Deus Todo-Poderoso Deus Bendito e Santo nós te exaltamos Pai sempre te glorificamos Deus nós sempre te damos graças por aquilo que o Senhor é Deus da nossa vida por aquilo que o Senhor representa a Deus por cada um de nós é claro Deus o Senhor representa tudo Deus para nós o Senhor é a razão do nosso viver o Senhor é a razão do nosso existir o Senhor é a razão Deus ó Pai Santo de nós estarmos aqui da nossa vida Pai o Senhor é Deus mais importante Deus do que o alimento que nós comemos do que o chão que nós pisamos do que o ar que nós respiramos do que o nosso trabalho do que a nossa casa do que o carro do que a família o Senhor é mais importante do que todas as coisas Deus porque através do Senhor nós somos abençoados com tudo isso Pai nós te damos graças Deus porque o Senhor sempre tem ouvido Deus as nossas orações nós te damos graças Deus porque o Senhor sempre Deus tem ó Deus atendido inclinado Pai santo os teus ouvidos Deus para cada um de nós Pai obrigado Deus pela tua companhia obrigado Deus pela tua presença obrigado Deus pelo teu Espírito Santo obrigado Deus pelo teu agir pelo teu mover Deus em nossas vidas Pai independente de Deus sinto o barulho independente de Deus sinto o silêncio nós cremos Deus na tua presença cremos no teu toque no teu agir independente de Deus ó Pai Santo de quantos Deus são os teus filhos que realmente tem se interessado pelo Senhor mesmo assim Deus nós cremos que o Senhor ainda está disposto a fazer a tua obra em nosso tempo em nossa geração na vida daqueles que querem o Senhor na vida daqueles que ainda te amam na vida daqueles que ainda sentem algo pelo Senhor na vida daqueles que ainda querem trocar alguma coisa desse mundo pelo Senhor Pai nós entregamos Pai gente do Senhor Pai os nossos bens a nossa família tudo aquilo que nós temos Pai tudo aquilo que nós somos nós colocamos Pai gente do teu altar nós colocamos Deus gente do Senhor porque tudo meu Deus pertence a ti a nossa vida Deus pertence a ti mas ensina-nos ó Deus a te adorar ensina-nos ó Deus assim como Jacó colocou a pedra assim pra tua cabeça Pai Santo ensina-nos ó Deus a trazer a tua palavra Deus pra nossa mente pro nosso coração Deus pra que Deus o Senhor possa Deus mudar a nova visão pra que o Senhor Deus possa Deus mudar o nosso nome como mudou o nome de Jacó o Senhor possa Deus mudar a história como mudou também a história de Jacó que o Senhor Deus possa marcar a nossa vida como o Senhor também marcou a vida de Jacó o Senhor deixou a marca na vida daquele nome uma marca vizinho pra todas as pessoas que o Senhor Deus possa marcar as nossas vidas Pai marcar na nossa época marcar na nossa geração Pai o teu povo que te ama o teu povo que te ama pelo teu nome Pai no nome de Jesus Cristo Deus dá-nos Deus a tua marca derrama Deus os teus dons sobre a vida dos teus filhos Pai dos seus ministérios dos seus chamados conforme Deus a necessidade Pai eu te peço oh Deus se há Senhor profecia Senhor derrama Deus sobre a vida dos teus filhos se há Senhor necessidade Pai sobre a vida dos teus filhos se é com essa ferramenta que eles vão trabalhar Deus se é Senhor o dom de cura Senhor derrama Deus sobre a vida dos teus filhos se visão Senhor oh Pai Santo e Pai o dom Deus que há Senhor e desejo do coração dos teus filhos Pai eu te peço perdão a Deus sobre a vida dos teus filhos Pai mas Pai dos teus filhos Deus vamos buscar Deus muito mais Deus do que as coisas Deus aqui debaixo do que as coisas Deus aqui da terra nós vamos buscar Deus as coisas que são no céu Deus as coisas celestiais Pai porque isso Deus para isso Deus depende Deus e disso depende Deus a nossa sobrevivência Pai da tua presença Pai nós precisamos de ti nós necessitamos Pai da tua graça necessitamos Pai da tua unção necessitamos Pai do teu revestimento Deus quantas pessoas Pai caíram Deus na tua presença porque vacilaram Pai e muitos ainda continuam vacilando muitas pessoas Deus quantas são as pessoas que até mesmo Deus estavam no teu altar estavam te servindo Pai estavam evangelizando estavam pregando estavam Deus em tantos lugares Deus no auge até mesmo gente da sociedade caíram porque não vigiaram Deus não olharam para a tua palavra que diz aquele que está de pé cuide para que não caia Deus quantos caíram mas eu te peço Pai no nome de Jesus coloca Deus o teu temor Pai dentro do nosso coração Deus para que nós venhamos a vigiar os nossos passos para que nós Deus possamos cuidar Deus daquilo que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa Pai no nome de Jesus abençoa Deus nosso domingo Pai abençoa Deus a vida dos teus filhos Pai que estarei nos seus lares para estar aqui em especial Pai que estão aqui Pai em nome de Jesus que eles possam mesmo ter um dia abençoado que eles possam Pai ter um dia na tua presença vai em nome de Jesus sabemos que o Senhor é o mais importante de qualquer coisa Pai de qualquer compromisso Deus de qualquer viagem qualquer compromisso Pai em nome de Jesus vem a senhora estarei nos abençoando vem a estar Deus nos agradecendo Pai o Deus em nome do Senhor amém e graças a Deus louvar seja o nome do Senhor sabe irmãos um dia eu estava a gente ia fazer uma viagem a gente ia fazer uma viagem a gente ia sair aí o pastor falou assim para nós o pastor da sede falou assim para nós eu preciso de você vai ter umas prévias aí eu preciso de você ela é para nós assim eu ia viajar ele falou assim ai você tá mas eu preciso de você segunda-feira até a hora da noite eu falei para a esposa eu falei não vai dar mais a hora a gente ia sair mas a gente não vai dar mais a hora e aí eu cheguei lá né para a gente pôr dentro de Sainheira aí ele chegou eu estava me esperando na ponta da montanha no compromisso que a gente tirava estava me esperando na ponta da montanha entre os outros que estavam lá meu nome estava na lista e estava me esperando na ponta da montanha olha o que eu passei perto dele e estendendo a perdoa meu irmão falou assim um guerreiro fiel a gente conhece nos momentos de batalha Deus conhece a tua vida obrigado pela tua presença Deus te abençoe a gente passa a gente passa por cada coisa nessa vida para a honra a Deus a gente crê que para tudo a um tempo como nós ouvimos ontem à noite nós ouvimos estou falando que nós ouvimos porque dá um ouvido depois como nós ouvimos ontem à noite para tudo a um tempo hoje é o tempo de você sacrificar na presença do Senhor mas eu creio que vai ver o tempo também da colheita e esse tempo é Deus que prepara porque se a gente preparar uma colheita uma mão na pússia que você conseguir na terra vai ser algo muito injusto pelo que você faz para o Senhor da sua vida e da sua vida se a gente for tentar organizar algum ano que por mais que seja com uma grada mas nunca vai ser conforme aquilo que você merece mas o que você realmente merece Deus está preparado para você em nome de Jesus tá bom querido? só confia espera no Senhor e continua crendo nele tá bom? sabendo que eu poderosamente estou ouvindo em nome de Jesus a noite tem a cia do Senhor às sete e meia da noite em nome de Jesus coloca a tua mão assim nessa posição que a graça do Senhor Jesus que o amor de Deus é o seu Pai que a comunhão separada do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida em nome de Jesus amém e graças a Deus coloca a tua mão sobre a tua cabeça estraga um óleo precioso desçando sobre as suas vestes e que o Senhor a cada dia possa abrir a tua visão em nome de Jesus tá bom? queridos, abençoa amado, vai em paz que o Senhor te acompanhe participa conosco ali da nossa recepção tem um cafezinho abençoado em nome de Jesus que vai em paz para dar essa pessoa abençoada que está do teu lado libera a palavra de bênção sobre a vida dela em nome de Jesus abençoa abençoa amada Obrigado.